Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Hoje eu estou aqui em Gaia, em Portugal, e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco desta beleza maravilhosa, que é a beleza aqui de Portugal. Conhecendo essa cultura maravilhosa, que é a cultura portuguesa, e desenvolvendo o meu trabalho com a música. Para quem não sabe, eu sou violinista, e vim para cá para tocar, fazer alguns concertos, aqui se diz concertos, que seriam eventos, e também produzir conteúdos para vocês que me acompanham aqui no canal. Bom pessoal, e você que não é inscrito no nosso canal, já se inscreva no nosso canal, não esqueça de se inscrever, e também deixar um comentário, e ative o sininho de notificações. Bom pessoal, e aqui é a ponte Dom Luiz, a ponte que liga Porto a Gaia. Eu estou em Gaia, aqui é Gaia, e ali já é Porto. Bom pessoal, e você que não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, para você não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no meu canal. Esse canal é dedicado a música, a viagens, a curiosidades, e eu conto um pouco das minhas experiências também, com as minhas viagens, com o meu trabalho com a música. Olha que lugar lindo pessoal. Eu vou mostrar hoje para vocês, um pouco aqui, de Gaia, com a visão de Porto. Espero que vocês gostem de acompanhar, um pouquinho aqui de Portugal, em Gaia. Aqui em Portugal pessoal, também tem muitos músicos de rua, músicos que tocam na rua, e ganham dinheiro pessoal, ganham dinheiro. A gente está vendo ali um saxofonista tocando. E o pessoal está ali contemplando o som dele. Olha, olha. Muito bom, muito bom. Olha aí que bacana. E quero compartilhar com vocês um pouquinho das imagens maravilhosas aqui de Gaia, aqui de Portugal. E contar um pouquinho também da minha trajetória aqui, como está sendo os meus dias aqui em Portugal. Contar para vocês também um pouco das coisas que eu estranhei, né, por ser brasileiro aqui, que é os costumes, né, das pessoas aqui que são diferentes um pouco das pessoas do Brasil. E isso eu vou contando para vocês ao decorrer do nosso vídeo. Aqui temos uma esplanada pessoal, ó, pessoal tomando um café aqui, para essa esplanada. Olha que gostoso pessoal, pessoal, tem um pessoal do comércio aqui que vende coisas, né, aqui na sabeira aqui do asfalto, né, tem as pessoas aqui que vendem, os comerciantes, que colocam suas barracas ali, ó, para vender. Porque você encontra uma variedade de produtos, né, sendo vendidos aqui, mesmo na calçada, né, como eu estava dizendo para vocês pessoal, aqui tem muitas barracas, né, que o pessoal vende produtos, vende coisas aqui, entendeu? Tem muitas barracas aqui, ó, que o pessoal monta. Bem interessante mesmo. E o fluxo de turista, pessoal, é muito grande. Tem muitos turistas aqui, pessoas de vários lugares do mundo que vêm para Portugal, vêm aqui para Gaia, para Porto, para conhecer, né, para turistar. Estou aqui com o senhor Avelino aqui de Portugal. Ah, tá bom. E ele vai explicar para vocês sobre os barcos, pessoal, tem uns barcos aqui que traziam vinho antigamente, são barcos antigos já, né? Sim, 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 sim. Alguns destes são modernos, mas são as cópias do que eram antigamente. Ah, sim. E esses barcos, então, eles vinham trazendo barris de vinho. Tinham uma tripulação. O senhor vê que o sítio onde era trabalhado o manuseamento do barco é junto àquela parte mais alta. Sim. Um homem estava ali e regulava o barco pelo rio abaixo até chegar aqui ao Douro. Até chegar aqui. O vinho do Porto é muito conhecido, o vinho do Porto, não é? Sim, no mundo. No mundo. É o vinho mais conhecido no mundo. Tentaram copiar e até catalogarem o vinho do Porto. Foi feito na Argentina e aqui e acolá. Então, o vinho do Porto é original daqui, né? Não, o vinho do Porto é original da Régua, da zona do Douro. Da zona do Douro. Sim, mas aqui é que é transformado. Transformado. É transformado e vendido. Sim, sim. E vendido para o mundo. É, e é como o senhor disse, é um vinho muito famoso, né? Que até tentaram copiar esse vinho, né? É o mais famoso do mundo. É o vinho mais copiado do mundo, é o vinho do Porto. Vinho do Porto, que esses barcos traziam esse vinho para cá. Sim, sim. O que o senhor já está a imaginar o que é na Maré-Baza, como está agora. Tinha que esperar que o rio subisse, porque vinham, por exemplo, pipas com 500 litros de vinho do rio para aqui. Ou seja, já está a imaginar o que era, não é? Pipas seria o barris. A gente conhece como barris de vinho, né? Os barris. Era muito complicado a oscilação do barco para se manusear um barril. Era complicado. Para trazer cá para cima. Muito complicado. Era por rampas de madeira que elas vinham para cá. Ah, tinha rampas de madeira para poder trazer. Sim, sim. Senão não conseguiam, não é? Porque antigamente isso não existia nada. Não existia aqui esse lugar. Era um declive de areia até o rio. Ah, entendi. Muito obrigado, senhor Avelino, pela explicação, viu? O que você precisava. Se precisava de uma reivindicação, uma escritória aqui... Maravilha. Muito obrigado, Avelino. O senhor é... Danilo Dutra. Danilo é fácil. Até há pessoas pequenas com o nome... Danilo Dutra. Obrigado, senhor. Danilo Dutra é mais complicado. Um abraço para si. Um abraço, senhor Avelino. Deus abençoe. Um abraço para vocês. Bom, pessoal, aqui são os barcos do Douro, ó. Esses barcos, segundo o senhor Avelino, né, que nos deu uma reportagem aqui para o canal, esses barcos, pessoal, são antigos, tá? São barcos antigos. Eu não perguntei quantos anos tem esses barcos, mas são barcos antigos que traziam no passado vinho, né? Traziam barris, cheio de barris com vinhos. Aqui tem o vinho do Porto, né? Que é um vinho conhecido mundialmente. É um vinho que é fabricado aqui em Portugal. E ele vem aqui para o Porto para ser destilizado, né? Fazer todo o processo para ele se tornar aquele vinho saboroso que muita gente conhece. Eu mesmo já experimentei o vinho do Porto e é um vinho, assim, sensacional. Então, esses barcos traziam, não sei ainda se trazem, não perguntei se atualmente está sendo feito assim ainda o vinho do Porto, mas, pela informação do senhor Avelino, esses barcos traziam os barris de vinho para serem destilados aqui no Porto, né? Aqui na região de Porto, Gaia. Muito interessante, pessoal. Olha o que eu achei aqui, pessoal, encostado. Uma embarcação, ó, um barco. Como lá atrás o senhor disse para a gente, esses barcos aqui são antigos, pessoal. E conforme eles foram também envelhecendo, foram trocando os barcos também, né? Dá para ver que esse aqui está crescendo até o mato nele. Dá para ver que já tem alguns anos já que esse barco está parado. Vários barcos aqui parados, pessoal. Logo depois desse rio, pessoal, é Porto, tá? Ali já é Porto. Lugar maravilhoso, já tive o prazer de ir para Porto também. É um lugar mais até, um lugar bem movimentado, onde a vida noturna acontece, é Porto. Gostei muito dos dias que fiquei lá, achei incrível. E agora estou aqui em Gaia. E eu estou há 30 dias, pessoal, aqui em Portugal, né? Desenvolvendo meu trabalho com a música. Conhecendo essa cultura maravilhosa, que é a cultura portuguesa. E desenvolvendo meu trabalho com a música, né? Para quem não sabe, eu sou violinista. E vim para cá para tocar, fazer alguns concertos, aqui se diz concertos, que seriam eventos, né? E também produzir conteúdos para vocês que me acompanham aqui no canal Danilo Dutra. Onde eu falo de música, falo de viagem. Onde eu falo de música, falo de música, falo de música. Onde eu falo de música, falo de música, falo de música, falo de música. Onde eu falo de música, falo de música, falo de música. Uma visão maravilhosa aqui de Gaia e do Porto também, né? Que dá para você conhecer e ter uma visão bem bacana mesmo de Porto e de Gaia através do Teleférico. Você que não é inscrito, já se inscreva aqui no canal. Pessoal, eu tenho aprendido muitas coisas aqui em Portugal nesses 30 dias. É uma cultura diferente da cultura do Brasil. As pessoas falam palavras que muitas das vezes você não entende. Não é porque é português que fala o mesmo português do Brasil. É bem diferente. Dependendo do português, né? Porque é como no Brasil. Tem o pessoal da Bahia que tem um sotaque. Tem o pessoal do Rio Grande do Sul que tem outro sotaque, né? Aqui é a mesma coisa. Dependendo da zona que você está, aqui se diz zona ou sítio, que quer dizer lugar. Dependendo do lugar que você está aqui em Portugal, você não entende direito o que os portugueses falam. Ainda mais quando eles conversam rápido, né? Eles falam rápido e você não consegue perceber muitas coisas. Aqui se diz perceber, né? Entender. Mas com o tempo você vai, aos poucos, adquirindo aquele costume de entender o que eles estão falando. As palavras que você não entende, você pergunta. Pessoal que conversar com você vai ver que você é brasileiro. Então muita coisa a gente não vai entender de início. Mas assim, galera, é uma cultura fantástica. E tem algumas palavras também que os portugueses falam que pra gente no Brasil é estranho. Soa estranho, né? Soa muitas das vezes até como um xingamento. Eu não vou falar algumas palavras aqui, mas é engraçado, sabe? É até engraçado, mas você vai se habituando, né? Conforme você vai conhecendo a cultura, né? O jeito que o pessoal aqui se comunica, você vai se acostumando com as expressões, né? Que eles usam aqui em Portugal. Mas enfim, é um lugar incrível, né? Eu estou adorando conhecer tudo aqui. Estou adorando também produzir conteúdos pra vocês. Fazer os eventos, né? Vim aqui pra fazer alguns eventos. Pra tocar, pra desenvolver o meu trabalho. Portugal, pessoal, que é a porta de entrada pra Europa, né? Porque Espanha tá bem próximo daqui. Entre outros países também. Aqui da Europa. É um país onde a moeda local é o euro, né? O euro é uma moeda forte. Uma das moedas mais fortes até, né? Podemos dizer que o euro, ele tá valendo mais que o dólar, né? Eu não sei exatamente a cotação agora, pra confirmar nesse vídeo. Nesse momento que eu tô gravando. Mas, comparação ao real, né? O euro tá de 5 até 6 vezes mais valorizado do que o real brasileiro, né? Então, assim, dá pra ver que a moeda é bem mais forte. Só que, pessoal, tem os pontos positivos do país. E tem os pontos negativos do país. Pelo que eu vejo, pessoal, muita gente, principalmente brasileiro, que vem pra cá, vem pra Portugal, tentar sua vida, tentar, às vezes, morar aqui. Encontra muitas dificuldades, pessoal, no quesito de moradia. Aqui a moradia é caro, pessoal. Tem pessoas aqui que pagam 300 euros num quarto, né? Quando eu digo um quarto, seria um quarto e uma cozinha compartilhada com outras pessoas. Então, muita gente que vem pra cá, presidente do Brasil, vai procurar um quarto pra arrendar. Aqui não se diz alugar. Aqui se diz arrendar. Então, muitas pessoas vão procurar um quarto pra arrendar aqui em Portugal, pessoal. E, às vezes, se surpreende, né? Porque, às vezes, um quarto é 300 euros. 400 euros. Tem quarto, às vezes, de 500 euros, né? Então, a questão de você alugar, né? Você buscar uma moradia aqui em Portugal, eu, no meu ponto de vista, pelo que eu ouvi e pelo que eu tenho visto, não é tão fácil. Já o quesito de alimentação, pessoal, Cheguei no mercado, fazer algumas compras. É acessível, tá? A comida é acessível aqui. Você consegue comer bem e gastar pouco, tá? Mas, em descompensação, a moradia acaba se tornando algo um pouco caro aqui. Você pagar um quarto aí nessa faixa de 300, 400 euros é muito. Porque o salário mínimo do país está baseado em 740 euros. Então, se você vai vir pra cá, está pensando em vir pra Portugal, você que vai trabalhar numa profissão normal, né? Vai trabalhar, às vezes, um restaurante, uma profissão que, às vezes, ela vai te pagar um salário mínimo, o salário mínimo aqui em Portugal é 740 euros, tá? 740 euros. Mas, se você for alugar um quarto, você vai pagar seus 300 euros, às vezes, 400 euros. Então, você tem que se planejar bem, tá? Você que quer vir pra Portugal, quer vir pra morar, quer vir pra ficar um tempo, tem que se planejar financeiramente, né? Venha com dinheiro, venha com um valor significativo de dinheiro pra você estar preparado pras situações, tá? Do dia a dia. Mas, pessoal, tem muitos pontos positivos. O país é maravilhoso, as pessoas são pessoas boas, pessoas amáveis, né? Tive a sorte de encontrar pessoas maravilhosas aqui em Portugal que me ajudaram muito. Então, tipo assim, tem muitos pontos positivos. O ponto que eu diria negativo é esse da moradia, que não é tão fácil. Não é tão fácil você encontrar moradia e o preço que você vai pagar é um preço um pouco salgado. Mas, as demais coisas, você vai estar num país de primeiro mundo, né? Um país de primeiro mundo aonde você tem acesso a muitas coisas. Uma coisa bem interessante aqui, pessoal, aonde eu estou, né? Aqui em Portugal, em Gaia, é o seguinte. Aqui você tem um choque cultural de línguas muito grande. Aqui você encontra pessoas de várias nacionalidades, de vários países que se encontram aqui, né? Nesse ponto onde eu estou, que é um ponto turístico. Aqui você encontra pessoas da Alemanha, pessoas falando inglês da Inglaterra, pessoas da França, da Itália, da Espanha, né? Porque a Espanha é do lado de Portugal, é bem perto, faz divisa, né? Muitos espanhóis, alemães, franceses, pessoas da Itália, de vários outros países, né? Então, é normal você estar andando aqui e se deparar com pessoas da Inglaterra, da Itália, pessoas falando francês. Bom, pessoal, este é o mercado municipal da Beira, Beira Rio, né? Mercado Municipal da Beira Rio. Eu vou comer algo aqui. Vou, no caso, jantar, né? Porque já é mais de quase 7 horas da noite. Eu vou jantar, ver se tem comida, né? Eu sou brasileiro, eu já vim duas vezes nesse mercado e tenho um local de comida brasileira, sabe, pessoal? E é o que eu estou precisando agora. Comer uma comida brasileira, uma feijoada. Então, vou entrar agora no mercado municipal aqui de Gaia. Me alimentar, né, pessoal? E, como bom brasileiro, comer uma comida brasileira. Aqui é o mercado municipal de Gaia, pessoal. Mercado Municipal de Gaia. Aqui se vende vários tipos de comida, tá? E eu vou no local onde eu gosto, que é onde tem comida brasileira. Bom, pessoal, e quem disse que aqui em Portugal a gente não encontra, né, a nossa velha e boa comida brasileira. Estamos aqui com aquela feijoadinha, sabe? No melhor restaurante aqui de Gaia, né, do mercado. Botequim Brasileira, ó. O Bardo Divino. Não é por coincidência, não, mas o meu último nome é Divino, pessoal. Eita! Estamos aqui no Mercadão, aqui, ó, em Gaia, Portugal, pra comer agora aquela feijoada, né, que a gente que é brasileiro ama tanto, né? E é um restaurante brasileiro, só que o pessoal é português. E, se eu não me engano, os cozinheiros são da Argentina. Olha pra vocês verem que curiosidade. Tem português e argentinos que trabalham nesse restaurante e fazem essa comida maravilhosa brasileira. Eu já experimentei e digo que realmente lembra o nosso Brasil. Lembra! E vamos matar a quem tá nos matando, que é a fome! Bom, pessoal, chegando ao final desse vídeo, desse conteúdo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu falei um pouquinho, né, pessoal, sobre as minhas experiências aqui em Portugal, nos dias que eu estou ficando aqui. Olha que lindo! esse navio, né? É um navio! Olha que chique! Viking! Navio! Ele está escrito Viking! Olha que lindo, pessoal, esse navio! Olha! Bom, pessoal, e falando sobre o clima do país, né, eu já até coloquei minha topa aqui, ó, porque já começou a fazer um friozinho, já tá começando até respingar, meio querer chover, né, garuar. Tô indo embora pra casa agora. Mas, assim, sobre o clima do país, é um país que faz bem mais frio que no Brasil, sabe? Então, você que quer vir pra cá, pra Portugal, como eu creio toda a Europa, né, a Europa é um clima mais frio, não é esse clima tropical, né, como a gente tá acostumado no Brasil, um clima quente, né, aqui, geralmente, sempre é mais frio, né, até o calor, eu não sei como é, porque eu não peguei ainda o tempo de calor, porque aqui no Portugal tem o tempo do, se não me engano, é o tempo do verão, né, que é calor, dizem que é bem quente no verão, mas no tempo que eu tô pegando agora, essa temporada, é um friozinho, viu, pessoal? Então, você que quer vir pra cá, prepara aí suas brusas, né, compra aqui também um sobretudo, que é um país bem mais frio do que no Brasil. Bom, pessoal, estamos chegando no final de mais um vídeo, de mais um conteúdo, você que gostou, já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos. Um abraço, fiquem todos com Deus. Valeu!